M-rex, você não aprendeu isso com os lendas não, viu, cara? Você não sai falando isso por aí, então, amor de Deus, velho. Por que eu nem tenho o Draco aqui? Não tem Draco, hein? Não era. Nooooooooooo! Eu tenho um rapazinho. Ai, caraca, que corte, velho. Caraca, esse foi bravo. Nossa, esse foi... Esse foi no ódio, velho, senti o ódio nesse corte, mano. Oi, M-rex, fiquei sabendo descalpelar o seu couro, mano. Nossa, eu tô afiado, hein? Peraí que eu vou gravar. Vou gravar esse corte. A Draco, ela foi mal, velho. Ô, Renan.